Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando quatro tipos de coloring no food. Então, gente, vamos para o vídeo! Primeiro, a gente vai começar indo no Pinterest, pegando só o ultralight, né? Rapidão. A gente vai pesquisar, procurar ideias, e a gente vai pôr ultralight da Barbie. E a gente vai achar esse, mas pode ser qualquer vídeo, gente. Eu tô pegando porque muita gente tá perguntando como pegar o vídeo da Barbie. Então, tá aqui. Ó, tem vários vídeos da Barbie pra trás também, ó, tá vendo? Eu vou pegar esse. Gente, pra salvar, só você... Eu já ensinei aqui no canal, gente. É só você pesquisar. Bom, gente, então vamos começar. Gente, lembrando que no final do vídeo, no final, depois que eu fazer os edits, né, vou colocar o resultado na tela. Então, vamos editar. É... Vamos lá, gente. Tô fazendo devagarzinho. Aqui no... Isso. A gente diminui. Opa! E aqui, gente, vou colocar a poeira. Gente, foi o máximo que eu consegui fazer. Olha que bonitinho, já. Gente, esses colors são um pouco diferentes. Agora, gente, a gente vai... Acho que ficou perfeito. Opa! Pera. Ó. 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 Pronto, gente. Agora a gente vai salvar. Vamos para o próximo... Próximo colorinho. Vamos lá. Ó, gente. Então, segue aí direitinho, tá? O que eu tô fazendo. Daqui aí vai ser mais... Tcham! Poeira. Eu vou colocar essa, gente. Eu tô combinando... Tô pondo porque combina, gente. Tipo, fica perfeito. Aí. Pronto. Olha que lindo que já fica, gente. Nossa. Adeus. Fica já perfeito, né? Nem precisa pôr filtro. Se você quiser deixar assim, gente. Pronto. Que a gente vai salvar. E se vocês quiserem que eu ensino como pegar vídeo da Barbie, é só comentar no meu vídeo. Se tiver desativado, vocês vão em outro vídeo e comentem. Próximo colorinho. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o mais bonitinho. Todos são bonitos. Pronto. 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 Já não sei E desfoca A gente vai pôr de canto E agora nós vamos pôr um filtro Que é esse E a gente vai salvar E o resultado vai tá aí Próximo coloring Acho que é o último né gente Deixa eu ver aqui Primeiro É o último gente, então vamos lá Não, já sei o que eu vou fazer gente Isso Contraste, diminuir Saturação Vou aumentar O eiro, vou pôr esse Aqui Ai, pera Agora Ai Pronto, agora a gente vai colocar Gente, o desfoque não é obrigatório Tá Você coloca se você quiser Porque Ai gente Ai foi Agora a gente vai colocar um filtro Gente Ó, gente Ó, você Vai pôr o que você quiser A gente tem que imita Não precisa Se você gostar Pode Tá Ó gente, vamos lá Ai, pera Ó, gente Vou achar aqui o filtro de volta Aqui gente É esse, ó MT2 Aí ele fica assim Só que a gente vai ajustar aqui rapidão Tá vendo É só depois que põe o filtro que a gente vai terminar de ajustar Ai, Jesus Pronto Vamos salvar Gente, depois Aí Gente Esse foram os colors que foi feito nesse vídeo Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Dos colors também E gente Um beijo no coração de vocês Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Um beijo no coração de vocês Tchau Até o próximo vídeo